Oi gente, tudo bem com vocês meus amores, meu povo cheirosinho, estou de volta com top 5, bora de top 5 nesse canal hoje, um top 5 de respeito, um top 5 aqui de perfumes que passam de 12 horas de fixação, acredita não, acredita não, pois eu vou falar deles aqui, se alguma ou alguns de vocês tiverem esses perfumes, deixa seu comentário que eu quero saber tudinho que você acha e quanto tempo fixa e tudo mais aí, esse é um top 5 de dona no Ancielo, dona no Ancielo que eu amo tanto, aquela empresa chique demais, e eu quero começar por um, aproveitando que está chegando aí dia dos namorados, quero começar por um que meu marido ele é apaixonado, homem fica doido, literalmente quando eu passo esse perfume que é o Pirvanilla, Pirvanilla, olha como ele já saturou, gente, olha a cor dele, ele está bem ambarada, não era assim, isso não quer dizer que o perfume estragou, tá gente, tem muita concentração de baunilha, alguns componentes como baunilha, fava tonka e umas outras, o benjoim, o perfume pode até ser clarinho, ele vai escurecendo, mas não quer dizer que o seu perfume estragou ou oxidou, tá bom? Gente, eu sou alucinada por esse perfume, Pirvanilla, ele é um inspirado, vocês sabem que no Ancielo trabalha com perfumes contratipos, perfumes inspirados em perfumes de grife, em perfumes de nicho também, e esse Pirvanilla, ele é inspirado no Labelle de Jean Paul Gaultier, que é esse perfume lindo, tem esse frasco maravilhoso, vocês sabem que os perfumes de Jean Paul Gaultier, eles são os bichos grudas, gente, é aquele perfume que tu passa o sinto de segurança do rapaz, do carro do rapaz, assim, acabou, é uma semana, 15 dias, o negócio vai ficar grudado no sofá da casa, é assim, gente, ele gruda mesmo, Então, veio, pra quem não tem condição aí de tá comprando, ó, esse perfume que é o Labelle, ele também, ele já escureceu, ele não era tão escuro assim, tá vendo, gente? Não é só os contratipos similares ou nacionais que mudam a cor, não, esse aqui não era dessa cor e ele ficou bem escuro, a minha cunhada acabou de enxergar aqui, gente, alguma coisa essa pessoa quer comigo? Porque ninguém vem aqui de graça, alguma coisa tá querendo, gente, deixa eu falar pra vocês, Pure Vanilla, esse perfume aqui, é um perfume extremo, sabe aquele perfume extremamente sensual, quando você quer, você tá com a mente ali, a mente querendo algo a mais, você tá assim, bem, bem salientezinha, ai, tu quer passar o perfume pra ter aquela noite exclusiva, meu bem, meu querido, É claro, gente, que eu uso até pra ir pra igreja esse perfume, só tô falando que ele tem essa pegada toda bem sensual, real, oficial, tá? Mas eu passo pra ir pra igreja, não pra sensualizar, gente, mas eu passo pra qualquer momento, é que pra esse momento a dois ele fica top mesmo. Pure Vanilla, ele tem uma nota de pera caramelizada, imagina você tá fazendo uma calda, uma calda de açúcar quentinha, assim, você coloca, pega essa pera, corta ela em pedaços, em rodelas ali e coloca nessa calda. E aquela pera vai soltando aquela água e vai ficando aquele cheiro caramelizado no ar. É essa pera que tem aqui, não é uma pera do idolo, não é uma pera in natura, não, é uma pera caramelizada, junto com a bergamota. É um perfume que ele é gustativo, sabe aquele perfume que você tem vontade de tomar, de beber ele, de tão gostoso que é, você sentir gustativo, tipo gourmand mesmo? Só que é um gourmand adulto, mulherão, tá gente? Não é aquele gourmand e geodote de adolescente, não, longe disso. É um perfume que eu amo usar nessa temperatura agora, porque as noites aqui na minha cidade, na minha região, está mais fria. Os dias continuam quentes, mas as noites e as manhãs são mais frias e é neste momento que eu gosto de usar este perfume. E é pra aquele momento, assim, do boragodó, também é muito legal. Gente, tem jasmin, baunilha, mas essa pera caramelizada brilha neste perfume. É um varado, é um perfume quente, ele, eu passo ali umas oito borrifados, se você for dormir com ele, se tu conseguir dormir com ele, né, querida? Se é que tu me entende. Se você for dormir com ele, gruda nos lençóis, no cobertor, o que você estiver usando aí, vai grudar, real, oficial, até quem tiver tomado, gruda também. Thaís, qual que é a similaridade do original? Gente, não tem nenhum, não tem o que questionar, não tem o que questionar, ele é muito similar. Se uma pessoa usa este perfume como assinatura, conhece muito bem este cheiro, e a pessoa compra, e você estiver usando, por exemplo, o Pure Vanilla da Nuanciello, a pessoa jamais vai saber que é um contrativo. Eles são extremamente parecidos, extremamente, eu tenho os dois aqui, posso afirmar pra vocês. A diferença é que o Pure Vanilla, gente, ele projeta muito mais. Ele fixa, tanto quanto, os dois na minha pele fixa aí, ó, passa de 12 horas, mas o Pure Vanilla, ele projeta muito mais do que o próprio original aqui. Não estou falando que é melhor, tá, gente? Estou falando de projeção. O da Nuanciello projeta super mega mais do que o próprio original ali do Jean Paul Gaultier. Então, esse é o primeiro ali, que ele é perfeito pra ser usado nessa temperatura mais fresquinha. No calor, gente, ele pode sufocar, ele é sufocante pro calor, tá? O próximo, eu posso dizer pra vocês que é um dos melhores similares deste perfume, que é o Sweet Wine. Sweet Wine, ele é, olha o meu como tá descido. Ele, pra mim, ele é um dos melhores similares do Si, de George Armani. O Si, gente, ele tem aquele lado que parece um perfume feito de vinho, sabe? Um vinho quentinho, assim, com muita baunilha, é isso que eu sinto no Si, de George Armani. Eu amo esse perfume. E esse perfume, tanto o Si original, e esse aqui, Sweet Wine, eu só uso ele em temperaturas amenas ou à noite. Se eu usar esse perfume ou o original de dia, num calor, por exemplo, num dia muito quente, ele simplesmente, ele morre na minha pele, gente, ele não se destaca. Então, assim, ou é à noite, aí você vai ver todo, assim, tudo que esse perfume pode entregar, ele vai te entregar se você usar ele ou à noite, ou em dias, ou noites frias, tá? Pode até estar quente, mas usar ele à noite. E ele pede uma ocasião, uma ocasião noturna, sabe? Gente, ele tem rosa de maio, é um perfume que ele tem, sei lá, do rosado, mas não é um lado rosado delicado, ele é longe de ser delicado. Tem fresia, baunilha e cassis, mas o que você vai sentir mesmo é como se ele fosse um vinho, sabe? Um vinho muito caro e ele tivesse quentinho, assim, junto com esse cassis, que deixa ele azedinho, ao mesmo tempo que ele tá doce, quente, ele tem esse lado azedinho. É um perfume espetacular, extremamente sensual também, o Cid de Giorgio Armani. É um dos perfumes, o Cid é um dos perfumes mais vendidos no mundo, não é no Brasil não, tá, gente? No mundo todo. É um baita de um perfume, o meu tá bem descido e ele é, sim, maravilhoso, tanto pro dia dos namorados, como também aí pra essa, pro outono e inverno, tá? Esse é o Sweet Wine. Gente, fora que esse frasco da, esses frascos da Nuanciello é a coisa mais linda de se viver, né? Ele é quadrado, assim, ó, eu acho esse frasco um primor, é muito bonito. O próximo que eu vou falar pra vocês, ele é inspirado num de nicho. Esse perfume, gente, ele é um dos perfumes que Angelina Jolie, aquela mulher espetaculosa, maravilhosa demais, ela usa, ele é inspirado, esse é o Majeste, Majeste, tá vendo? Ele vem num frasco diferenciado porque todos os frascos desse formato aqui, dessa linha da Nuanciello, eles são inspirados em perfumes de nicho, empresas que só trabalham com perfume, não trabalha com moda, bolsa, nada disso, só trabalha com perfume. E esse aqui, gente, ele é um perfume inspirado da Creed, que é o Aventus For Her da Creed, da Creed, é Creed, né? Da Creed, né? Do Creed, da Creed, é no feminino, né, gente? Aventus For Her da Creed. Creed, Creed, se diz Creed. É um perfume que se você for comprar o original dele, se você der um Google agora, ele tá custando aproximadamente aí uns 2.800 reais. Então, eu sei que tem gente que não consegue dar nem 400 reais num perfume quanto mais 2.400, 2.800. E esse perfume é inspirado nesse Aventus For Her, ele sai bem cítrico, bem azedinho, ele tem uma pergamota, mas não se enluda, tá? Porque às vezes você vai pegar o perfume e sentir aqui, ó, igual eu estou sentindo, ele tem uma maçã verde logo de saída e limão siciliano. Aí você fala, passa assim, ou você sente no borrifador, você fala, nossa, que fresquinho! Hum, porque o cheiro da maçã verde é muito, assim, bem presente. Você vai tomar um banho aí de perfume, botar umas 8 borrifadas, tu vai voltar literalmente pro banho. Porque não consegue, gente, ele é assim, ele é aquele perfume que engana a gente. Começa a sair fresquinho ali e depois ele já entra com uma violeta e não é talcado, tá? Eu não vejo esse perfume talcado. A violeta veio dando brilho, porque os perfumes que tem violeta normalmente costumam ter esse lado talcado. Esse perfume, pelo menos na minha pele, ele não fica talcado, não. Ele tem até um, ele é até mais pro lado almiscarado, é zero ambarado, ele tem mais essa parte de limpeza do almiscar. E não lembra nada de sabonete, nada disso, tá, gente? Porque às vezes a gente fala que é almiscarado, a pessoa remete a sabonete. Não, não é sabonete que tem aqui, não. Então, a maçã verde explode na saída desse perfume e o limão, é essas notas. Então, ele sai extremamente fresco, que você chega a pensar que ele vai ser um perfume assim, tipo, veranil, sabe? Um perfume bem pro verão. Não, não é. Quando ele vai assentando na sua pele, aparece o pêssego, é o pêssego em grande quantidade, sabe? Um pêssego, não é um pêssego em calda, que é um pêssego mesmo que você acabou de tirar do pé, mas ele tá super maduro e não é podre, viu, gente? Não é pêssego podre, querida? É um pêssego que ele já tá, assim, do maduro pro passando do maduro ali, sabe? É um pêssego bem chegado e isso faz com que ele fique mesmo com esse lado mais pesado, né? O pêssego, ele traz peso pros perfumes. E tem o ylang-ylang, que é essa floralidade, que é mega, super, afrodisíca, podemos dizer, né? Esse ylang-ylang, quando um perfume tem ylang-ylang, pode esperar uma potência ali no perfume. E tem ylang-ylang nesse perfume. É um dos perfumes que a ex-mulher do presidente, como que é o nome dele? Aquele presidente, um presidente negro que teve... Obama. Obama, né? A Michelle. É que minha cunhada tá aqui, gente. Minha cunhada. Quer aparecer aqui, Patrícia? Ah, ela tá comendo meu chocolate, gente! Que eu ganhei no dia das mães, agora que eu vi. Jesus, vai acabar com meu chocolate. Ô, gente, olha só. A Michelle Obama, lá do Barack Obama, usava esse perfume, em qual esse foi inspirado. A bonitona lá, como que é o nome dela que eu acabei de falar pra vocês? A Angelina Jolie. É um perfume de celebridade e tá, assim, extremamente parecido, tá, gente? Pode se jogar aí. É um perfumão. Não vai achando que é um perfume. Não, é perfumaço. De todos que eu trouxe pra vocês aqui, esse eu acho que é o mais difícil, tá? Ele é o mais difícil, assim, se você não tiver acostumado com perfumes fortes, tal. Femininos mais fortes, talvez esse não seja pra você. É o único mais difícil que eu trouxe pra vocês aí. Aí, o próximo é esse Le Mange Rouge. Le Mange Rouge. Que é um lançamento. Ele é novo, né? Assim, ele foi... A Nuanciello trouxe ele agora em 2022. Acho que tem uns dois meses. Se tiver uns dois meses de quando esse vídeo foi gravado, que esse perfume... Todos eles são de 100ml, tá, gente? Lembrando que no Ancelo só tem 100ml. E no primeiro comentário fixado eu vou deixar o link aí pra vocês do site. E o cupom de desconto. Nós temos cupom de desconto que lá não é meu sobrenome. Lá é Thaís, o meu nome mesmo, tá? Olha só, esse perfume aqui, ele é inspirado... Eu tenho o original também dele aqui. É inspirado no Viori, de Caroline Herrera. Que é esse salto vermelho. Eu amo esse perfume. Ele tem nota de lixia. Gente, sabe aquela lixia? Que ela é bem suplenta e tá bem doce. A nota principal. Que eu acho que é a nota que sobressai. Que se destaca mesmo nesse perfume. É essa lixia. Tanto que muitas pessoas falam que sentem uma certa semelhança com o Delina de Parfum de Marli. Eu não sinto, gente. Caminha naquele caminho olfativo. Mas eu não vejo o Viori de Woodgirl. Um perfume muito parecido. Ou extremamente parecido, como algumas pessoas falam. Ao Delina de Parfum de Marli. Que o Delina também, que é um perfume que eu amo. Ele tem muita lixia, muita baunilha e rosas. E esse também tem a lixia, tem a rosa. Mas eu acho ele diferente, sabe? Eu acho ele bem diferente. Eu sei que os perfumes de Carolina Herrera também. Eles são perfumes bem vendidos. Bem aceitos no mundo todo. E aí veio a Nuancielo. E trouxe o La Magie Rouge. Que é esse perfume aqui. O meu tá assim, cheinho, gente. Porque ele é novo, tá? Acho que se tiver uns dois meses. Outro perfume que eles... Tudo que a Nuancielo lança, gente. É extremamente parecido. Então aqui, aqui você vai ter a similaridade. Muito, 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 muito grande. Mas com a diferença que esse aqui, ele projeta mais, tá? Ele projeta muito mais. Thaís, por que que os perfumes... Você pode fazer essa pergunta, né? Por que que os perfumes similares, ele costuma fixar e projetar mais? Gente, porque o Brasil é um país quente. Nós transpiramos demais. Então assim, esses perfumes aqui, eles são importados. E lá existe verão. Lá tem um verão mesmo. Um inverno, verão, tudo certinho. A gente, na verdade, a gente não tem assim, tipo, primavera, né? Porque assim, nós temos outono e verão. Nós temos um período mais fresco e muito quente. Então às vezes, eles fazem com a potência pra aqueles países europeus e tal. É diferente, gente. Lá a temperatura é outra. Aqui nós transpiramos demais. E acaba que o perfume evaporando na sua pele. Então as marcas similares e contratipos, sabendo que nós gostamos de uma projeção, de uma fixação, o que que eles fazem? Eles pesam ali na essência pra ficar mais tempo. É feito, é assim, ó. É o mesmo, é praticamente o mesmo cheiro. Porque nunca vai ser 100% igual, tá, gente? Um similar, o nome já diz. Similar. Algo que tentou se aproximar ao máximo de alguma coisa original. Isso é um similar. Então um similar nunca vai ser 100% igual ao original. Porque o original é original e o similar é um similar, né? Mas ele tenta chegar ao máximo. As empresas tentam chegar ao máximo ali. E a Anuncelo faz isso com perfeição. E aumenta na concentração pra ter essa fixação e projeção maior. Até do que por isso que praticamente todos os similares projetam e fixam mais do que o original. Eu tenho aqui, gente. Não tem como dizer que são... Ai, não é igual. Ai, nossa. Só parece um pouquinho. Não, gente. Eles são extremamente parecidos, tá bom? E por último, eu não tenho esse original. Mas eu conheço o perfume original que é o Shine. O Shine, esse aqui, é pra mulheres que gostam de perfume zero açúcar. Se você... Porque até agora eu mostrei... Eu acho que esses dois aqui, ó. O Majeste e o Shine, eles são zero açúcar. Eu não sinto açúcar nesses dois perfumes. O Sweet Wine, do C, já é bem docinho. O inspirado no Labelle, que é o Pure Vanilla, é bem docinho. E esse também é bem docinho, que é inspirado no Veuro de Good Girl. Esse aqui, o Shine, ele é inspirado no Nômade, de Chloé. Gente, eu falei as notas. Misericórdia, Jesus. Esse Lamage Rouge, eu não sei se eu falei as notas pra vocês. Ele tem lixia. Eu não vou passar ele aqui, gente. Porque ele gruda real, sabe? Ele tem lixia, groselha, rosa, baunilha. É um perfume extremamente cremoso, delicioso, tá? Bora aqui, ó. Pro Shine. Você não... Thaís, eu sou uma pessoa que não gosto. Eu quero um perfume aí pra mim usar agora no outono. Mas eu não gosto de açúcar. Eu sou... Eu sou... Eu sou diabética. Eu tenho um olfato diabético. Não gosto de açúcar. Se joga no Shine. Gente, o Shine, ele não é adocicado. Pra mim, ele é zero açúcar. Inspirado no Nômade de Chloé. Chloé é uma marca, né? Super conceituada. E caro. Os perfumes são caros, Brasil. E aqui, ó. A bergamota e o limão são notas. Ele sai cítrico. Ele sai extremamente cítrico, mas também não se engane. Ele fica fortíssimo. Tem rosa. Ele tem um musgo de carvalho. É um perfume com peso, gente. Sabe aquele perfume de peso? Se você for usar ele de dia, é três borrifadas no máximo, tá? De dia. À noite, dá pra você jogar umas sete borrifadas aí. Ao miscar. Ele tem pêssego, pêssego. Sabe aquele pêssego? Não é pêssego, gente. Como que é o nome daquela outra iguaria? Damasco. É como se... Eu sinto mais o lado adamascado nele. Ele é muito adamascado, esse perfume. Ele é extremamente adamascado. Ele sai com essa bergamota e com esse limão. Aí, quando essa bergamota e esse limão dá uma baixada, mas ele não some por completo. Você vai sentir a bergamota e o limão até o dry down dessa fragrância. Até a secagem total dela na sua pele. Você vai sentir esse limão. Só que em menos potência, podemos dizer assim. E entra o lado adamascado dele. É um perfume adamascado. Eu acho que é o único perfume que eu tenho na minha coleção que eu sinto adamascado. Ele é extremamente adamascado, sabe? É assim que eu sinto ele. Ele tem almíscar branco. Ele tem fresia. E eu não sinto nada de açúcar. Mas esse adamascado nele traz esse dulçor da fruta damasco. Então, assim, eu não sinto baunilha. O doce da baunilha. Mas eu sinto ele com um pouquinho de dulçor. Dessa fruta, desse lado frutado, damascado que ele traz. Eu amo o Shine. Se você tem o Nômade de Chloé e você gostaria de estar usando mais, né? Porque o dólar Brasil, o dólar passou. Glória a Deus, né? Tem que dar glória em tudo, né, gente? Porque passou de cinco reais esse dólar. É que maravilha. Dá pra comprar alguma coisa importada no Brasil? Não dá não, não dá não. Porque, assim, cinco reais o dólar. Ou esse dinheiro é muito valorizado. Ou o real é uma porcaria. Essa aqui é a verdade. Mas essa é a nossa realidade. Não tem como. E ainda tem os impostos, né, brasileiro. Que é uma maravilha. Então, assim, se você tá sem tempo. Sabe aquele tempo pra comprar aí, ó, o Shine. O seu tá acabando. Ou o seu acabou, ficou só com o frasco vazio. Porque eu sei que tu faz isso. Faz não, querida? Você faz sim. Pra que mentir, gente? Guarda o frasco do perfume só porque é importado. Guarda aí na sua casa o frasco vazio. Hã? Fala pra mim, admite pra mim que tu faz isso, linda. Eu não julgo. Porque às vezes o frasco é tão lindo que eu guardo tão bem. Até eu ter tempo pra comprar o próximo. Gente, pode se jogar, tá? Conhece o cheiro do Nômade? Se joga aqui. Pode acreditar que o bicho é bom. E outra coisa. Eu gosto assim, ó. Eu indiquei perfumes pra vocês aqui. Principalmente os similares. Falei que é similar a tal perfume e tal. Comprando, chegando na casa de vocês. Prove e volte aqui e me conte. Eu gosto que vocês me dão feedback, tá? Eu gosto de como chegou a caixa. Se tava bem embalado. Gente, eu gosto que vocês me passam isso. Porque aí a gente vai conversando com as empresas. Pra tá melhorando o que tiver que ser melhorado, tá bom? Então, eu amo que vocês me dão feedback. Gente, então esses são os top 5 de peso. Mas os bichos é de peso real, hein? O batom que eu estou usando que é essa cor aqui. Tipo, é coral, pêssego, rosado. É uma linha nova não. São cores novas. Que é esse coral 3C da Natura, gente. Olha só. É novo, tá? Tá lá nas revistas e ele tá promocionado esse mês. Ele é cremoso. E agora, como nós estamos no inverno, tempos mais secos, né? Sem chuva. Eu prefiro usar os batons cremosos. Pra não rachar os lábios e tudo mais. E olha como que ele fica lindo. Apesar dele ser cremoso, ele tem uma cobertura muito bonita. Fica chique, elegante. Sabe o Brasil? Esse eu mostrei. Eu tô com um conjunto da Xenha que eu mostrei no outro vídeo. Mas eu vou mostrar pra vocês novamente. Gente, eu amei. Eu amei esse conjunto. É uma saia longa com elástico na cintura. Esse meu aqui, ele é um 3XL. Tem esse cropped aqui, tá vendo? Aí aqui nas costas. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu falei no outro vídeo. Vou falar nesse também. Aqui nas costas, ele tem esse... Como que é o nome disso aqui, gente? Ah, que chique aqui. Eu esqueci o nome disso aqui, ó. Eu vou mandar dar uma apertadinha. Porque ficou largo aqui, ó. Ele tá vendo ali, ó. Ele amarra nas costas aqui, ó. O tecido parece um acetinado, sabe? E essa foliagem tá super em alta. Vocês sabem que tá em alta, né? Tem uma fenda. A saia tem uma fenda aqui, ó. Ela vem até um pouco pra cima. Até no meio da coxa, não. No meio da coxa também não, né, gente? Eu achei muito lindo. Esse conjunto. Eu vou deixar pra vocês o link dessa peça, desse conjunto. E nós temos cupom de desconto, vocês sabem, né? Lá dentro da Shein, que é CLIC191. Eu vou deixar tudo pra vocês. E vou deixar fixado no primeiro comentário o link da Nuanciello. E o cupom de desconto, que é meu nome lá, tá bom? Gente, Deus abençoe todos vocês. Não precisa se preocupar, porque amanhã a Pai está de volta, viu? Olha só, 22 minutos. Ficou esse vídeo. Eu falo, gente. Eu falo, eu converso pra caramba. Vocês já estão acostumados, né? Amanhã eu estarei de volta, meu povo. Fica com Deus. Bye, bye.